Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados, então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão e cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Estão a vocês, boa sorte no tudo, nos estudos. Sorte não, força e coragem e independência sempre. Estão a vocês, boa sorte no tudo, nos estudos. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção da Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feito por estudantes de jornalismo e, nesta temporada, estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Fabrini Bartz, Lucas Canever, Maria Eduarda Brito e Paula Neyman. No apoio para as redes sociais estão Bruna Tecate, Matheus Trevisan e Tainá Costa. Tainá Costa, desculpe. A nossa convidada de hoje é Miriam Neitão, jornalista e comentarista de economia do Globo News e colunista do Jornal Globo. Agora vamos soltar o VT sobre Miriam Neitão. O Jornal de Minas Gerais foi no Espírito Santo que Miriam Neitão viveu seu inferno. Aos 19 anos, grávida do primeiro filho, a então militante do PCdoB, cujo codinome era Amélia, teve que aguentar durante três meses cães raivosos, uma jiboia sorrateira e o mais cruel dos animais, o ser humano. Minha vingança foi sobreviver e vencer, diz ela. E como venceu? É uma das recordistas em troféus dos prêmios Comunique-se e Mulher Imprensa. Foi premiada internacional e nacionalmente, com destaque para o Eço, Vladimir Rezog e Abraje. Mas seu maior patrimônio são os filhos e netos saudáveis. Quase 50 anos depois de se livrar dos porões escuros que lhe deixaram cicatrizes na alma, mas nenhum ódio no coração, ela ainda espera um pedido de desculpas das Forças Armadas. A espera e a esperança não acabam. E essa esperança equilibrista sabe que o trabalho de todo jornalista tem que continuar. Bom, Miriam, como o Filipe falou, boa noite, muito obrigado por ter vindo aqui, ter tirado uma hora do teu dia para participar aqui do programa com a gente, muito obrigado. E vamos começar agora perguntando sobre um assunto agora. A gente, com o presidente Bolsonaro, tudo que acontece de apologia à ditadura por vários grupos um pouco mais extremistas, qual é o paralelo que tu consegue fazer entre esse discurso e a ditadura? Olha, o paralelo é direto, né? Ele defende a ditadura, primeiro de tudo, calma. Eu queria falar boa noite e queria desejar a todo mundo que acompanhe bastante saúde, todo mundo esteja bem, vocês todos também. Como é que é o seu nome mesmo? Você fez a pergunta? Meu nome é Lucas. Lucas, pois é. Porque eu sempre falei com o Filipe durante esse período. Então, o paralelo é direto porque ele faz questão de fazer esse paralelo, ele defende a ditadura, ele acha que a ditadura foi um bom momento do país e ele defende a tortura. E entre os seus integrantes do governo tem quem defenda, por exemplo, o Ustra, o vice-presidente, por exemplo, já disse várias vezes que ele é um dos seus heróis. Então, a ligação é direta. O que é interessante é que a direita da América Latina não é toda assim. Quando o presidente, quando ele defendeu, o Bolsonaro defendeu o Streusel no Paraguai, o presidente Abdo Benítez não gostou e mostrou desconforto. No Chile, também, quando ele atacou a Michelle Bachelet, o presidente Bolsonaro atacou a Michelle Bachelet, falando da tortura e morte do pai dela, o presidente atual, Sebastián Pinheira, que também é de direita, fez um ato de solidariedade a Michelle Bachelet. Então, quer dizer, não é normal isso que acontece. Nós não temos um presidente normal. Quer dizer, uma coisa é ser de direita, outra coisa é defender o que houve de pior nos anos 60 e 70 no Brasil e na América Latina. Quer dizer, realmente é um ponto até fora da curva. Por isso é que eu fiz uma coluna hoje, publiquei hoje no jornal, chamado Bolsonaro é um extremista só. Porque isso aí é extremismo. Isso aí não é nem ser de direita, é ser um extremista de direita. É isso que ele tem sido. Miriam, sobre isso que tu falou agora, eu me referi a isso no texto de abertura, sobre a tua espera por um pedido de desculpas das Forças Armadas. Eu entendo o símbolo, o que isso representa, reconhecer o erro e se arrepender disso. Eu queria entender, digamos que venha esse pedido de desculpas. O que isso, de fato, garante que não vai se repetir uma ditadura no Brasil? A questão, sabe, Felipe, não é para mim que é o pedido de desculpas. É porque é o simbolismo. Você entendeu a minha preocupação. As Forças Armadas é até um assunto muito complexo. As Forças Armadas estão, em determinados lugares do país, nesse momento, ajudando a gente a enfrentar as Forças Armadas profissionais, as que estão, os quadros da Ativa. Essa semana mesmo escrevi uma coluna sobre o que eles estão fazendo na Amazônia. Mas as Forças Armadas, como instituição, elas jamais reconheceram que houve um período da história que elas erraram, erraram fortemente. Por quê? Elas abrigaram dentro de prédios do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, centros de tortura. Isso é inaceitável. Isso não é o papel. Não foi por isso que o país criou as Forças Armadas. E eu acho que o reconhecimento de que você cometeu um erro, talvez evite que se repita esse erro. O Brasil não só deixou as Forças Armadas, elas continuam criando, defendendo o que é indefensável. Porque elas não são isso. Elas não podem ser isso. Aquilo que eu vi na minha juventude não faz sentido. É uma anomalia institucional. Então, se eles jamais reconhecem que erraram, então eles repetirão. Esse que é o corolário meio automático. E eu falei isso sempre porque eu nunca entrei com pedido de indenização, com pedido de nada. Eu sempre falei para mim, para os meus filhos, para a minha família, que é o que eu queria, é isso. Não para mim, mas talvez para todos. E eu quero deixar bem claro a todos vocês. Como é que eu encaro isso? Eu acho que... Eu sei, eu tenho certeza, e por isso eu fiquei em silêncio durante tanto tempo. Eu sofri um pouquinho, perto do que as pessoas sofreram. As pessoas perderam seus entes queridos. e carregaram o luto em suspenso, corpo que nunca apareceu, Rubens Paiva. Pessoas que morreram de forma absolutamente absurda, como o Vladimir Herzog, ele foi depois, ele foi depois. E em menos de 24 horas estava morto. Teve torturas muito mais violentas, que recaíram sobre muitas pessoas. Então, eu me tornei conhecida pela minha profissão, pelo jornalismo, mas eu sempre tenho... Eu quero prestar esse tributo a todos os que passaram por situação muito pior do que a minha, e o meu respeito, porque realmente eu não sei como é que as pessoas depois levantaram-se e retomaram suas vidas diante de tanta dor. Então, Miriam, justamente sobre isso, como é para ti, diante do governo atual, e de todo esse ataque que a imprensa vem sofrendo, como foi transformar a dor física e psicológica que você vivenciou, né, em coragem para enfrentar o atual governo? Na verdade, assim, a gente tive que ter coragem lá atrás. Lá atrás foi muito difícil retomar a vida, né, e eu precisei fazer isso até porque tive que ter coragem até... Tive que buscar, inclusive, a alegria mesmo num momento tão triste, porque eu tinha 19 anos e estava grávida, e eu precisava... Quanto mais saúde mental eu tivesse, depois de sair da prisão, mais chance tinha o meu filho, né? Então, eu acho que eu comecei a vida adulta com um teste tão extremo que o resto daí é decorrente, né? Eu acho que me sinto... Acho que o país é que tem enfrentado um momento muito difícil, porque eu acho que é uma distopia dentro da distopia, né? Você tem um momento de pandemia, você tem a quantidade tão grande de mortos, e 5 milhões de pessoas que contraíram, cada pessoa que contraiu passou dias com muita aflição, né? Porque como é que vai ser... O meu caso vai ser mais sério ou não? Gente que foi internada, gente que lutou por um respirador, né? Então, a gente está vivendo um momento realmente muito dramático, muito dramático. A gente não pode nunca naturalizar isso que a gente está vivendo. E, além disso, tem uma outra distopia, que é um governo que passa o tempo todo lidando mal e não fazendo seu papel, que é de coordenar todo o trabalho de luta contra a pandemia, de proteção das vidas, né? Então, acho que a gente está... Esse momento é um momento realmente muito difícil. Então, eu quis falar com vocês, eu acho importante falar com os jovens, porque eu tenho que dizer para vocês que eu comecei a minha vida adulta enfrentando uma distopia, e as distopias passam. Elas passam. Tem um momento que acaba, né? Então, é aquela poesia... Outro dia citei num comentário a poesia do João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não terce amanhã, mas vários galos juntos vão tercendo amanhã. Então, assim, essa distopia vai passar, né? E vocês precisam ter coragem, fé no país, fé na democracia, nas soluções democráticas e na liberdade, na busca do jornalismo de qualidade. Vocês são estudantes de jornalismo de vários níveis, de vários períodos. E é para continuar acreditando na comunicação, na força da comunicação. Esse momento é um momento exuberante da força da comunicação, porque o jornalismo tem trabalhado muito ao lado do país para a superação dessa crise. Então, pensem nisso tudo. E eu quero que vocês sejam resilientes e mantenham a fé nesse caminho, que é o caminho da democracia mesmo quando a democracia nos traz um governo que nós achamos ruim. Opa, muita gente. Oba! Pode ir, pode ir, gente. Podem ir. Eu queria retomar rapidinho a pergunta do Felipe e da Fabrine, que tu comentou que demorou para revelar toda a tortura que sofreu durante a ditadura. e em 2017, tu postou uma matéria chamada O Ódio a Bordo, em que foi insultada por pessoas e tu deu como resposta que tu enfrentou a ditadura e por isso não tinha medo de nada, porque pediram para tu ser retirada do avião ou ir mais para frente, senão a polícia ia vir, o piloto não fez nada em relação a isso. e eu queria saber que se tu não tivesse feito essa revelação sobre o que tu sofreu na ditadura, tu teria tomado a mesma reação que tu tomou? Sim, eu até quero explicar. Por que que, assim, o que eu falei e fiquei em silêncio há muito tempo? Porque, assim, eu fui tocar a minha vida, sabe? Assim, depois que eu saí da prisão, fui tocar a minha vida, já era jornalista, eu comecei no jornalismo com 18 anos. Então, fui tocando e tal. E aí, chegou, muitas pessoas falavam da tortura e eu ficava na minha. Fui passando, fui fazendo a minha carreira. Quando chegou na Comissão da Verdade, até por um jornalista gaúcho, um amigo meu, eu dei uma entrevista falando, pela primeira vez, falando da tortura. E depois, meu filho lançou um livro chamado Em Nome dos Pais, que disse que seca tudo isso. Então, isso posto, eu vou falar do episódio do avião. O episódio do avião foi com outro extremo, né? Foi quando o dirigente, não eram militantes só, porque militante é uma coisa, o dirigente tem mais responsabilidade. Dirigentes convencionais do PT que estavam em Brasília. Eles estavam em Brasília para uma convenção do partido. E aí, a gente entrou no mesmo avião. E eu fiquei sentada, exatamente próxima, eu estava no mesmo. Eu fiquei sentada na 15C. E ali, na 15B, na 15A, na 15D, todo mundo era desse grupo. E eles começaram a me hostilizar de forma muito agressiva, né? De forma... Gritava, falava, cantava e tal. E aí, é isso que aconteceu. Como eu estou contando isso, porque quem está acompanhando pode não se lembrar do episódio. Aí, o comandante não fez nada e a aeromoça foi lá e falou para eu ir para frente, porque a Polícia Federal tinha mandado eu ir para frente. Tinha um consultado da Polícia Federal e a Polícia Federal mandou eu sentar na frente. Eu falei que eu não ia. Ela insistiu e eu dei essa resposta. Eu falei alto para eles todos, sabe? lembrarem, eu enfrentei a ditadura. Não tenho medo de nada. E era uma forma de dizer que eu ficaria ali. E a sua pergunta é, mesmo se eu não tivesse revelado, essa seria a minha atitude? Sim, essa seria a minha atitude. Essa seria a minha atitude. A gente tem que ter altivez quando enfrenta uma agressão. Às vezes, esse tempo é um tempo de muito ódio. Então, às vezes, tem agressões nas redes sociais. Então, nas redes sociais, eu tenho um comportamento que é eu não debato com ninguém, sabe? Eu não debato. E nem lá eu debati com eles. Se eles tivessem conversado comigo, talvez a gente até encontrasse muitos pontos em comum. Mas eles me agrediram, me julgaram e me condenaram. Então, eles estavam errados. E estavam errados sobre mim. Pois é. E falando justamente sobre esse tipo de agressão, principalmente em redes sociais, a gente está passando por um momento muito chato no jornalismo em que a gente está sofrendo muito com fake news. E tem, inclusive, muitas fake news que rolam, inclusive, sobre você. Eu já vi muitas delas, por exemplo, falando que a Miriam Leitão participou de assalto a banco, por exemplo. Não, é verdade. Mas de que forma que esse tipo de notícia falsa gera impacto no teu trabalho e como é que tu faz para superar isso? Olha, a fake news é muito difícil de lidar. Então, sobre essa especificamente, até imediatamente o Globo soltou um fato ou fake dizendo isso. Eles me botaram a foto dizendo que eu tinha assaltado um banco em 68. Nessa época, eu era adolescente e morava em Caratinga. Para começo de conversa, essa é a primeira prova, digamos assim, de que eu sou inocente, mas o mais importante é que eu jamais peguei em armas. Eu nunca toquei em uma arma sequer. Eles disseram que eu assaltei como armada e tal. E essa fake news repete sempre e a gente sempre desmente e tal. Isso cria... A fake news, não contra mim, contra a fake news em geral, ela desinforma e, ao desinformar, ela influencia na democracia. Isso é que é o mais importante. Porque não é ataque a uma pessoa. É quando a fake news altera, por exemplo, a sua decisão de voto. Se você vai votar num candidato ou no outro candidato, aquele mar de fake news, a gente já viu que mudou a eleição nos Estados Unidos, mudou a eleição na Brexit, mudou decisões democráticas. Então, quando a fake news afeta, como tem afetado a essência da democracia, que é a liberdade do voto e da escolha, aí é muito mais grave, porque é um risco institucional. Nós temos que estar sempre separando o que é. Uma pessoa que não gosta de você, que te ataca, tem todo o direito de não gostar. Tem todo o direito de não gostar de mim. Então, me ataca, me fala mal de mim. Ou o ataque de robôs, que aí é contratado por alguém, que está escondido, está escondido atrás do anonimato do robô. E uma terceira coisa, que é fazer isso e, às vezes, viralizar uma informação falsa, deliberadamente falsa, contra alguém, para atingir a sua credibilidade. Então, nós estamos lidando com isso aí, no mundo onde a gente trafega. É mais ou menos assim. É uma estrada. Nós temos que caminhar por essa estrada, que é a estrada da comunicação. Mas tem um monte de gente se respeitando as regras no sentido contrário, indo na contramão. E a gente vai ter que lidar com isso ao longo da nossa vida profissional. Então, eu acho que, ao longo do tempo, vão se criar vacinas contra esse mal. Mas, por enquanto, nós estamos no começo, nós estamos ainda vendo. Então, tem todas as coisas boas da rede social. Nós estamos aqui, nesse momento, conversando. Não poderíamos estar. Eu teria que ir ao Rio Grande do Sul. Vocês teriam que vir aqui. E todo mundo que está nos acompanhando teria que estar em um auditório. Então, seria completamente diferente. E a gente está aqui conversando, a gente está trocando experiências, as pessoas estão gostando, ou não estão gostando, concordando, ou não concordando. Mas a gente está em diálogo. Então, isso é o maravilhoso que ampliou a geografia da rede social. Mas, ao mesmo tempo, nós temos tudo isso que aconteceu. E eu acho que o bom da pandemia é que ela permitiu que esse lado bom, que a gente estava até esquecendo dele. Estava tão angustiado com as fake news, todas as mentiras, os robôs e tal. A gente estava esquecendo do lado bom, que é esse. Aproximação entre seres humanos. É isso que as redes sociais têm que permitir. Queria, então, te perguntar uma coisa. Eu acabei perdendo o gancho anteriormente, mas agora eu vou perguntar, então. Se pudesse voltar lá com os teus 18, 19 anos e se soubesse que a gente viveria em 2020, tantos anos passados e depois, né? Em um governo que é tão semelhante, que tem um presidente que gosta da ditadura, né? Ou paga tanta desinformação. Tu faria tudo de novo o que tu fez quando tu tinha 18, 19 anos? Ou tu faria alguma coisa diferente? Como que seria essa caminhada? Pois é, Paula, essa é uma pergunta importante. Sim, eu faria. Sim, eu faria. Mas não vou dizer pra você que seja fácil eu, na velhice, ver de novo, ouvir algumas coisas, ver a desinformação, ser atacada, como se eu tivesse feito algo errado por ter ficado contra a ditadura, como se eu tivesse cometido um crime, né? Não é fácil, na minha idade, ouvir isso. Sinceramente, falando pra você, não é fácil. Só que, como eu disse pra você, pra vocês todos, eu entrei na vida adulta enfrentando uma distopia. Enfrento outro agora. Enfrento outro. Não tem problema. Eu vou continuar. Eu sou resiliente. Lembrando, então, pra quem chegou agora, esse é o Sem Estúdio, uma produção do Editorial Jota, e estamos entrevistando o Miriam Neitão. E, Miriam, o Rogério Sotili, diretor do Instituto Vladimir Rezog, ele te mandou algumas perguntas, a gente vai passar uma delas agora. Oi, Miriam. Eu sou o Rogério Sotili, sou diretor executivo do Instituto Vladimir Rezog. Você é conselheira do Instituto, conselheira consultiva do Instituto Vladimir Rezog. É uma honra poder fazer essas perguntas pra você. Temos uma grande admiração e um agradecimento, inclusive, por você ter participado recentemente do nosso grande projeto Irruínas da Nossa História, quando você entrevistou a Clarice para este livro. Miriam, eu queria saber de você algumas questões que estão cada vez mais atuais hoje. Quarenta anos, mais de quarenta anos, separa a sua prisão, a sua tortura, os horrores que você sofreu pela ditadura militar. e você, recentemente, na Comissão Nacional da Verdade, o Malhães deu um depoimento e você reconheceu nele o seu torturador, o Pablo. Eu queria saber o que te provocou, que sentimento te provocou quando você reconheceu o seu torturador naquele depoimento na Comissão Nacional da Verdade. e também queria aproveitar de que importância você vê as comissões de verdade instituídas no Brasil, tantas que aconteceram e as que ainda funcionam para o futuro do Brasil. Primeiro, é do mais fácil. eu acho que, Rogério, que as comissões da verdade elas são fundamentais. A presidente Dilma teve a coragem de instaurar uma comissão da verdade e isso foi fundamental para o país. Isso nos ajuda, deixa registrado, ajuda para o futuro, esclareceu, não foi o suficiente, mas não foi o suficiente porque tem muita gente que ainda não conseguiu processar o que aconteceu. E, além disso, nunca se soube como, por exemplo, exatamente o que aconteceu naquelas horas e Vladimir Herzog ficou lá entre a prisão e a sua morte. Eu acho que o Instituto Vladimir Herzog conseguiu transformar essa dor imensa e essa pergunta, essa dúvida do que aconteceu nesse programa, nesse programa maravilhoso que é o Instituto Vladimir Herzog que faz tanto pelo país, pela educação brasileira, pela educação contra a violência. Agora, falando sinceramente para você, o que foi que aconteceu? Quando eu li, na verdade, eu não estava no depoimento, eu li no jornal, então, eu reconheci. Reconheci primeiro pela descrição, que ele dizia que ele torturava com cobra. Ele usava isso como ele admitiu no depoimento que ele usava cobra. Então, eu revivi. E depois, porque ele lembrava, de fato, as pessoas que, a pessoa que eu tinha em mente. Teve um momento que eles entraram numa sala que me colocaram, chegaram com uma cobra, e esse Pablo, ele comandava toda a tortura e as pessoas se referiam a ele como o Dr. Pablo. Então, eu guardei esse nome. A gente, quando é torturado, a gente guarda algumas coisas, é como se a gente precisasse, ou precisar de... Isso ficou para sempre. Eles, toda hora, eles falavam, chamavam de Dr. Pablo. E aí, ele disse que ele usava a cobra, que o codinome dele era Dr. Pablo, e ele parecia, lembrava a pessoa que eu tinha visto na juventude. Ele era jovem quando ele estava torturando eu e meus amigos no Espírito Santo. Então, juntou tudo, então, eu chorei muito. Era uma manhã, eu fiquei chorando, 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 chorando. Meu marido acordou e falou, que cara é essa? Eu falei, esse aqui é o meu torturador. Eu mostrei o jornal. É um momento... Eu não sei dizer o que é. É um momento... Muito difícil. Miriam, e tu acredita que a punição dos responsáveis de certa forma não vai trazer muita gente de volta, mas tu acha que isso daria um sentimento de justiça, talvez, para essas pessoas? A punição desses torturadores? Eu separo o que eu sinto do que eu acho que o país deve fazer. Acho que o país devia ter enfrentado de forma mais direta isso, de forma mais corajosa, porque o Brasil fez um acordo no meio do caminho. Vamos fazer o que a gente faz de conta que não aconteceu esse passado que aconteceu. e a gente segue adiante. Eu me lembro que... Eu me lembro ou não, eu fui lembrada até num documentário que meu filho Matheus Leitão fez para a HBO baseada no livro dele, ele buscou material de pesquisa sobre mim e ele pegou um momento que eu fiz uma pergunta para o Tancredo Neves. ele tinha sido eleito presidente, presidência que ele nunca exerceu, como a gente sabe, mas era a primeira coletiva dele como presidente eleito e eu perguntei para ele, está lá a minha figura perguntando para ele de uma forma bem atrevida. É o seguinte, eu falei assim, presidente, doutor Tancredo, até chamei de doutor Tancredo, doutor Tancredo, não fere o seu senso de justiça, deixar criminosos sem punição. então essa é a pergunta que eu tinha naquele 1985 que foi quando eu fiz essa pergunta para o Tancredo. É a pergunta que ainda fica, são criminosos que não tiveram punição. O país decidiu assim, se isso aí tivesse evitado a repetição para sempre, era um preço a pagar, mas acontece que a gente viu que tantos não reviram suas posições, o exército, as forças armadas jamais reconheceram seu erro então tudo aí ficou no ar. Então esse é que é o grande problema. O grande problema que eu vejo é que eu quero que a geração de vocês jamais enfrente o que eu enfrentei. Eu quero isso. O meu sonho de país é que essas coisas não se repitam, que a democracia seja defendida, que a gente a partir daqui a gente construa o que a gente precisa construir. nós temos enormes tarefas pela frente para reduzir desigualdade, desigualdade racial. A gente precisa enfrentar muito o problema, a gente precisa proteger a Amazônia, a gente tem tanta coisa para fazer. Então a gente não pode perder a base democrática, porque sem a base democrática as soluções e os erros vão ser impostos sobre nós. Nós não vamos ter chance de participar da solução dos problemas, entendeu? Então é isso que me incomoda mais, o fato de que continua ter gente defendendo o indefensável. E assim, em relação a, a gente já falou sobre desinformação e tal, qual o teu, qual que tu acredita que seja o nosso papel como jornalistas, nossos futuros jornalistas para combater essa desinformação e mostrar para as pessoas o quanto é importante a democracia, o quanto é importante a gente conseguir lutar pela nossa voz. E Amira, eu gostaria só de acrescentar, já que tu falou que tem gente que defende o indefensável, acrescentando essa pergunta a Paula, tu acha que essas pessoas que defendem a volta da ditadura, se elas têm completo desconhecimento do assunto, que não viveram isso, ou tu acha que pode ser por maldade mesmo, alguma coisa? O que que explica isso? Só para... Uma pessoa da minha geração que diz que, ou que viveu, que foi um militar, de repente, ou que estava no governo, ou que tinha uma posição que tinha condição de saber, que vamos, não vamos esquecer, que tinha censura. Mas a pessoa que teve a informação e continua defendendo, aí é uma coisa, é um erro muito maior. As pessoas que podem defender por não conhecer, não saber exatamente, precisam ser convencidas, precisam ser convencidas de que aquele não é o caminho, nunca é o caminho, a violência nunca é o caminho de solução das divergências. Por isso é que é o grande projeto da democracia. A democracia é a solução que é negociada, é a solução que é votada, a solução que vem do convencimento. então nós temos que fazer esse esforço de convencimento. Agora, sobre o papel de vocês, vocês têm muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente. Porque, assim, se para a minha geração o mais importante era garantir a volta da democracia, ainda nós estamos com uma pauta de pendências muito grande ainda. E eu vou citar um, o racismo. O racismo nos apiquena, nos fere, torna, o racismo sabota a alma do Brasil. Porque o Brasil é assim, ele é, essa mistura, o Brasil tem uma grande componente de pretos e pardos na sua constituição. Mas, mesmo, mas apesar disso, de ter mais da metade da população que se declara preto e pardo, portanto, negros, a gente discrimina, o país discrimina, o país fecha as oportunidades, não abre oportunidades. O Brasil criou o mecanismo de reprodução da desigualdade racial. Isso é tão complexo, tão grande. Eu, hoje, por acaso, a minha sobrinha, que é jornalista, me mandou um autógrafo que eu fiz para ela num livro coletivo sobre mídia e racismo. Eu participei com um artigo nesse livro que foi feito pela PUC do Rio de Janeiro. E aí eu escrevi assim para ela, Gabriela, para você saber que determinadas questões da humanidade, o jornalista pode e deve ter um lado. Um deles é o combate ao racismo. Então, eu escrevi isso em 2002, era no debate das cotas que eu fiquei fortemente a favor das cotas. Então, esse é um problema que está aí. Nós não podemos ter os espaços de poder ocupados hegemonicamente por brancos e achar que isso é normal. Isso não é normal. Nós temos que defender a Amazônia, porque defender a Amazônia é defender o planeta Terra. É o planeta Terra. Então, a Amazônia, com toda a sua complexidade, não é fácil, não é simples entender, mas a defesa do clima no planeta, da defesa contra as mudanças climáticas, ela passa pela Amazônia. A Amazônia está no meio dessa discussão de forma muito radical e nós temos o privilégio e a responsabilidade de ter a maior parte da maior floresta tropical do planeta aqui. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Então, a biodiversidade é o nosso patrimônio. Então, a lista do que fazer é muito grande. A democracia é o que garante que esses problemas serão enfrentados da melhor forma. A gente vai conseguir pelo menos ter uma chance de resolver e enfrentar um problema. Por isso, eu acho que vocês terão muito trabalho pela frente, muita coisa para fazer, muita reportagem, muito artigo, muita entrevista. Nesse caminho, eu acho que e não combate a fake news, basicamente, que você perguntou, tem hoje toda uma técnica de checagem de dados, as agências checadoras de dados foi um avanço, eu fico muito orgulhosa que isso nasceu de jornalistas, jornalistas jovens que começaram a criar as agências de verificação de informação e isso foi muito bom e isso tem que ser fortalecido cada vez mais. uma coisa que você mencionou foi a respeito da censura e infelizmente isso é algo que a gente está vendo agora se repetir como aconteceu em Alvorada. Interligando isso com o processo das eleições municipais de agora, qual é a tua opinião sobre os jornalistas abrirem o seu voto e sobre mostrar esse reposicionamento? sobre eu acho assim que falar em quem a pessoa votou eu não acho nem necessário mas eu acho importante que as pessoas que os jornalistas dentro desse conflito entre civilização e barbárie a tortura o racismo é escolhas entre civilização e barbárie então acho que aí a gente tem que ter posição falar olha eu tenho que ouvir o outro lado o outro lado do racismo o outro lado da tortura não tem nesse caso não tem agora a censura há várias formas de censurar às vezes de calar de interditar um debate de fazer impedir uma conversa ou fechar um jornal por pressão ou outro por todo tipo de pressão então é preciso estar muito atento a esse toda essa tentativa de porque a censura clássica foi o que eu vi eu vi chegava o policial dentro da redação com um papelzinho escrito é terminantemente proibido falar de Dom Helder Câmara por exemplo eu recebi várias vezes esse papel você tinha que assinar e botar lá no quadro de avisos ou é terminantemente proibido falar em meningite eu vi essas notícias eu vi essas proibições vi com meus olhos proibir falar no surto de meningite então agora há outras formas de censura novas que às vezes funcionam igualmente e contra elas temos que lutar também agora que tu tocou na questão do racismo eu enquanto eu tava procurando sobre a ditadura pesquisando mais agora pra essa entrevista eu vi imagens em que os militares estavam abordando as pessoas do mesmo jeito que os policiais abordam as pessoas hoje em dia principalmente os negros em que a gente tá vendo esse ano saiu muitas imagens principalmente da questão do George Floyd é um grande exemplo e eu queria saber a tua opinião se os militares de antigamente mudaram hoje em dia se os militares de hoje em dia tem pensamentos diferentes eles são diferentes de antigamente eu acho que tem militar e militar não é verdade agora a questão é como é que institucionalmente a polícia militar por exemplo reproduz tanto o comportamento de violência e sempre contra o mesmo grupo é mais violento contra os negros mais violento contra os pobres pobres negros né então aí você fala não mas muitos policiais são negros também pois é isso torna tudo ainda mais mais complexo nós temos que analisar tão profundamente esse assunto esse assunto é um assunto muito grave da do racismo porque ele se desdobra em várias coisas uma delas a violência policial contra os negros né e as estatísticas não nos deixam ter qualquer ilusão são os negros os jovens negros é que morrem de violência policial né então é o Ivo Herzog tem uma tese de que isso aí ele sempre defende isso nas entrevistas que ele dá quer dizer o fato de não ter sido enfrentado e combatido a violência institucional no período da ditadura deixou uma sequela deixou é parte desse processo é eu acho que a gente tem que discutir porque que a a violência policial tem que ter um assunto que tem que estar com a gente porque também os policiais são eles morrem muito também então nós precisamos combater a violência para salvar também a vida dos policiais né para que eles tenham outro comportamento para que a vida deles seja protegida para que eles não é atuem dessa forma contra é considere que toda pessoa todo jovem principalmente jovem do sexo masculino negro e pobre esse é o alvo esse é o que mais morre as estatísticas não deixam enganar então é esse é um outro problema difícil para ser enfrentado mas numa pauta de direitos humanos no Brasil nós temos que lidar lidar com isso com toda a sua complexidade toda a sua dificuldade sabendo que se o país permanece desta forma matando jovens negros é o futuro do país que está em risco nós temos que saber o que a gente quer o país tem que proteger seus jovens para começo de conversa o país tem que incluir pessoas na sua enorme diversidade o Brasil tem uma diversidade tão grande esse é o nosso patrimônio nós temos uma diversidade étnica muitas etnias indígenas e todo povo negro que nos fortalece nos dá nos faz ser quem nós somos o Brasil é assim porque é preto e isso é bom isso é maravilhoso e eles essa frase que passou a ser um bordão atualmente eu acho que é uma frase importantíssima é preciso ser antirracista não basta falar eu não sou racista é preciso ir mais além é preciso ser um ativista de enfrentamento desse problema que nos fere tão profundamente tão profundamente com certeza então minha gente voltando um pouquinho que aquela hora a senhora falou sobre desmatamento da Amazônia enfim perguntar mais focado agora na verdade na economia a gente sabe que o presidente Bolsonaro ele costuma falar bastante sobre mostrar mesmo que quer ou enfim não não é de acordo com a China e que é inimigo da China enfim só que a gente sabe também que os maiores exportadores de soja e de cabeças de gado é o Brasil para a China são os nossos principais clientes em relação a um dos principais produtos que a gente exporta então eu queria saber até onde que tu acha que o presidente pode ir para que não afete a economia do nosso país tem várias coisas ali na sua sua pergunta uma coisa é a seguinte você tem que fazer negócios de forma ser pragmática eu cobri o Itamaraty há muito tempo o Itamaraty era na época do governo militar mesmo ele defendia essa diplomacia pragmática olha eu não posso ser contra um país principalmente ser um grande mercado do Brasil a menos que isso afete os nossos interesses isso é uma coisa né então uma relação tem que ter relação com todos os países do mundo e não pode falar eu sou trumpista eu sou Estados Unidos sou contra a China e a China garante empregos no Brasil garante economia garante dólares para nossas reservas enfim isso é uma coisa outra coisa é a seguinte nós devemos exportar para a China a qualquer preço ou para qualquer país nós somos um dos maiores exportadores de soja do mundo um dos maiores fornecedores de proteína animal do mundo nós podemos fazer isso a qualquer preço não não podemos nós não podemos fazer o custo da floresta mas o que acontece é que existe uma forma de produzir que não afeta a floresta você tem como fazer isso e tem caminhos tem caminhos já desenvolvidos eu já visitei fazenda na Amazônia que respeita o 80% de reserva legal e que é mais produtivo do que o vizinho que desmata então existe essa conversa de como produzir e proteger já está muito lá na frente é que o Brasil no governo Bolsonaro ele regrediu em tudo e regrediu até nessa conversa porque e é interessante porque você tem setores empresariais até bancos trabalhando hoje para falar não nós temos que ter uma outra atitude em relação à Amazônia nós temos que ter uma outra atitude portanto temos que proteger e temos que encontrar o caminho do desenvolvimento com o caminho do desenvolvimento com a proteção da floresta no governo Lula período da Marina o Brasil diminuiu fortemente o ritmo anual de desmatamento e o país cresceu mais ele cresceu o PIB agrícola cresceu enquanto o país derrubava fortemente a taxa de desmatamento chegou a derrubar 75% chegou a 27 mil quilômetros quadrados destruídos em 2004 e aí começou um ataque frontal ao desmatamento comandado pela Marina e isso foi diminuindo mesmo depois que a Marina saiu continuou caindo e chegou em 2012 era 27 mil chegou a 4 mil e 4 mil e 500 então quer dizer o país estava caminhando no sentido o Brasil era líder na discussão eu fui a reuniões internacionais eu fui a reunião de Copenhague 2009 o Brasil era visto com admiração e o Brasil era visto como exemplo de um país que estava derrubando o desmatamento e estava ensinando aos outros eu já estive uma vez numa viagem de pessoas da Malásia de uma missão do governo da Malásia que vinha aprender com o Brasil como é que se diminui o desmatamento então essa defesa do desmatamento que é feita pelo Bolsonaro não faz sentido com esse caminho da história e te digo mais essa semana passada eu tive longas conversas com militares que estão na Amazônia e que tem encontrado tem combatido o crime de desmatamento de mineração ilegal de garimpo e eles o que eu ouvi deles precisamos fortalecer os órgãos ambientais o IBAMA e o ICMB isso é o oposto que o governo está fazendo então quando eles vão atuar juntos e se eles estão sinceramente envolvidos na missão de combater o crime eles acham descobrem o óbvio ou seja o Estado os braços do Estado têm que trabalhar pela legalidade e não pela ilegalidade então esse é um assunto daqueles assuntos tudo é complexo tudo é cheio de confusão mas é isso primeiro podemos continuar tendo muitos negócios com a China podemos aumentar a nossa produção agrícola e não precisamos destruir a floresta para isso bom para você que chegou agora esse aqui é o mais um episódio sem estudo uma produção do laboratório editorial J da Famecos da PUC do Grande do Sul e aproveitando esse gancho da economia nesse atual momento a gente tem mais uma pergunta gravada dessa vez a pergunta é da Márcia Soares ela é da ONG Temes então vamos ver agora a pergunta boa noite meu nome é Márcia Soares eu sou advogada e sou diretora executiva da Temes Gênero Justiça e Direitos Humanos a Temes é uma organização feminista de direitos humanos formada fundamentalmente por advogadas e que há 27 anos vem se identificando a construir estratégias que facilitem o acesso à justiça para as mulheres especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade a nossa pergunta hoje tem a ver com uma parcela importante da sociedade em grande parte alijada dos sistemas de justiça que são as trabalhadoras domésticas que hoje são mais de 4 milhões de mulheres em sua grande maioria negras e com baixa escolaridade essa é uma categoria que foi profundamente afetada pelo estado de emergência sanitária que estamos atravessando elas já são uma categoria com elevados índices de precarização de trabalho nós temos um aproximadamente 70% da categoria não tem carteira assinada em sua maioria recebem em média 900 reais não chegam ao salário mínimo e neste momento de janeiro até agora nós sabemos que houve uma queda no índice de ocupação das trabalhadoras domésticas de aproximadamente 21% o que significa um milhão e quinhentos mil postos de trabalho a menos quando a gente sabe que o índice geral de queda nas ocupações foi de 9% então nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre os impactos dessa situação dessa categoria na economia e para a sociedade brasileira e queríamos saber também qual é a sua opinião acerca dos motivos que podem estar ligados a esse grau de precarização de desrespeito e de violação dos direitos dessa categoria das trabalhadoras domésticas incluindo violência violência física como nós acompanhamos recentemente pela imprensa olha Marcia eu realmente acho esse assunto muito importante muito relevante que bom que a TEM está olhando isso e essa questão eu tive esperanças quando foram votadas a lei de direitos da entregada doméstica todos agregando todos os outros direitos dos outros trabalhadores que é ter FGTS ter todos os outros porque era uma espécie de sub-trabalhador você podia assinar a carteira e pagar menos do que se pagaria se fosse um outro trabalhador quando foi aprovado eu pensei não agora vai caminhar para a formalização até porque o governo deu um incentivo à formalização e houve muito pouco e agora como você diz a situação piorou muito e elas estão enfrentando inclusive o desemprego porque muitas pessoas da classe média perderam sua renda reduziram sua renda e demitiram e deixaram sem renda essas famílias então esse é um assunto muito difícil de pensar como enfrentar isso o que leva a classe média a aceitar ter uma pessoa na sua casa trabalhando nessas condições sem os seus direitos garantidos por que que acontece isso eu acho que acontece em parte pelos nossos erros históricos a gente se acostumou a isso quer dizer é uma coisa que vem de muito tempo então nós temos que combater isso como sociedade a gente vai ser uma sociedade melhor quanto mais respeitarmos os direitos dos trabalhadores domésticos das trabalhadoras domésticas isso aí é de fato um assunto que bom que feministas estão trabalhando nessa direção Márcia que bom que feministas estão olhando esse problema também nessa larga agenda feminista da qual eu me sinto totalmente adaptada eu me sinto totalmente compatível com essa bandeira eu me defino como uma feminista me defini como uma feminista aos 16 anos acho que quando eu me dei conta que eu era uma feminista e depois durante muito tempo a minha geração ouviu falar que ouviu toda a estigma ser estigmatizada esse nome foi estigmatizado então as mais jovens foram recuperando o nome do feminismo agora tento estigmatizar de novo mas não feminista é isso que defende os direitos da mulher que acredita que há uma igualdade de gêneros e que ela deve estar nas políticas públicas e que olha para todas as mulheres não apenas uma agenda da mulher da classe média mas uma agenda de todas as mulheres como vocês estão mostrando que tem parabéns pelo trabalho lembrando que o nosso programa está sendo transmitido pelo facebook e a gente está recebendo perguntas do nosso público a patrícia picarelli mandou a seguinte pergunta você acha que no meio político existe alguém realmente capaz de governar seriamente o nosso país alguém com maturidade democrática capaz de promover essas inclusões de verdade porque está difícil olha eu sempre nunca assim até por jeito que eu não sou mesmo eu não quero nunca acreditar que tem uma pessoa que é aquela pessoa ungida eu acredito nos processos acho que a gente tem que acreditar nos processos os processos que unem as pessoas que unem instituições que vão estabelecendo limites institucionais para um poder e outro poder então eu mas eu acredito que o Brasil tem maturidade para construir uma solução para esse momento de dificuldade né nós temos que aperfeiçoar as instituições sempre cada vez mais esse é um momento que claramente ficou claro nós não precisamos avançar mais nesse processo de construção institucional mas eu não diria para você que eu acredito numa pessoa claro que todo mundo tem as pessoas públicas favoritas cada um de nós tem né mas eu já vi solução que foi sendo construída em processos que pareciam muito longos e que levaram a bom resultado na economia por exemplo eu escrevi até um livro saga brasileira longa luta de um povo por sua moeda e eu quis contar a história de pessoas comuns ao mesmo tempo que contava os bastidores do governo porque foi assim todo mundo junto é que a gente conseguiu uma coisa que hoje parece parece dado parte da paisagem a pessoa geração é parte da paisagem que é um país que não tem 100% 200% 1000% de inflação né que tem uma moeda estável e quando sobe 1% num mês é um escândalo é um grande impacto então é isso eu acredito em soluções construídas coletivamente né não um salvador da pátria além da pergunta da Patrícia nós também recebemos a pergunta do Cláudio do Negat ele falou o seguinte até hoje nenhum governo comprovou que o desmatamento diminuiu todos eles fazem cara de paisagem e não resolvem o problema se é proibido colocar fogo na mata por que eles continuam impunes olha não foi assim não a gente foi no processo de idas e vindas na verdade quando o máximo de desmatamento que houve houve no governo Fernando Henrique logo depois do plano real e aí ele aumentou a punição ele aumentou a área de proteção e depois criou a lei de crimes ambientais e no governo Lula também com a Marina à frente do ministério e depois o MINK o país avançou bastante em redução do desmatamento nós não conseguimos e aí você tem razão nisso nós não conseguimos zerar o desmatamento e a gente precisa zerar o desmatamento o desmatamento líquido zero a gente tem que refazer áreas que já foram destruídas e deter o crime a Amazônia de fato é muito grande o Brasil é muito grande e mesmo na floresta a Mata Atlântica que é na nossa frente que na nossa cara nós moramos a maior parte do país mora no bioma Mata Atlântica e a Mata Atlântica frequentemente perde pedaços ainda é incrível que ainda aconteça eu faço parte do movimento ao contrário eu replanto Mata Atlântica eu plantei 35 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica 35 mil mudas e fiz um tem um morro eu comprei uma terrinha tem um morro que ele era era todo pelado e hoje ele é um bosque mas a gente cada um de nós pode fazer esse esforço individual de plantar de defender de combater não esperar apenas pelo governo e pressionar o governo já foi o que eu quero dizer para você é que todos os governos em todos os governos houve desmatamento ela nunca zerou mas alguns governos de fato combateram o desmatamento e outros não outros que fizeram cara de paisagem o atual é pior que isso ele defende ou nega Miriam então justamente sobre isso a gente está explorando nosso tempo aqui eu vou ser bem breve na pergunta tu falou sobre a relação da economia com o meio ambiente e daqui oito dias tem a eleição americana a gente sabe que a política brasileira do Jair Bolsonaro é muito alinhada com a de Donald Trump eu queria saber qual o impacto qual o reflexo de uma possível eleição de Joe Biden nos Estados Unidos para a economia e para o meio ambiente porque ele vai na contramão de tudo que o Ricardo Salles defende e também para a nossa economia para a política e para o nosso meio ambiente aqui do Brasil bom se o Joe Biden foi eleito o governo Bolsonaro fica mais isolado porque sua grande ligação era com o governo é com o governo Trump o Joe Biden não vai resolver todos os problemas e talvez daqui a um ano se ele por acaso for eleito a gente vai estar criticando ele ok a vida é assim a democracia é assim mas nesse momento a eleição de Joe Biden vai significar uma esperança a mais não só para nós para a terra para a terra como um todo o que os Estados Unidos do Trump saiu do acordo de Paris não participa de nenhuma solução coletiva saiu enfraqueceu organismos multilaterais ele comete uma sucessão de erros fora o fato de ser pessoalmente um defensor da supremacia racial quer dizer é um retrocesso tão imenso civilizatório que a eleição de Joe Biden vai ser um alívio se acontecer então portanto as estatísticas as pesquisas continuam dando Biden à frente mas nós somos gatos escaldados então todo mundo fica assim com o pé atrás até com as pesquisas americanas até porque o processo americano é muito complicado é muito complicado de entender e traduzir para o nosso entendimento que é de um processo mais simples e mais direto a eleição direta né então mas vai ser complicado o governo brasileiro vai ter que refazer as suas relações mas é possível todo todo o governo vai querer quem não quer ter boas relações com um país do tamanho do Brasil então isso aí não nos mas ele fica isolado na sua na defesa das suas posições como eu disse no começo do que a gente conversou aqui a direita latino-americana é diferente do Bolsonaro não defende as posições do Bolsonaro então ele está ficando muito isolado e o próprio chanceler disse que ok ser um párea internacional o que é um absurdo mas o tempo está acabando não sei se vocês vão me dar chance de últimas palavras então eu queria dizer para vocês algumas coisas primeiro Rogério você me tocou profundamente Rogério Santilli lá do Instituto Vladimir Arzog Márcia você me deu esperança ao ver um grupo feminista lutando pelas trabalhadoras domésticas no momento que elas estão mais fragilizadas e vocês todos jovens da PUC eu quero dizer para vocês que foram perguntas difíceis de responder não foi fácil essa uma hora que eu fiquei aqui não foram difíceis de responder e foram boas inteligentes profundas aumentam a minha esperança a minha expectativa em relação à juventude brasileira eu acho que a juventude brasileira tem um grande papel a fazer grande papel na construção do futuro e eu tenho basicamente eu sou uma pessoa com muita esperança mesmo momentos difíceis eu tenho esperança porque eu já vi momentos difíceis e já vi que eles acabam como eu disse para vocês a gente supera e portanto quando eu estou diante de jovens que fazem essas perguntas e que estão mostrando nas perguntas esses compromissos com direitos humanos que é a pauta dessa série de programas eu fico com mais esperança eu fico mais feliz muito obrigada por terem me chamado então eu quero eu queria fazer uma última perguntinha mas primeiro agradecer a senhora por tudo isso a gente fica muito tocado mesmo porque o programa a gente faz com muito carinho para que todo mundo goste e ouvir de ti falando isso é muito tocante de verdade e agora eu queria só fazer uma última pergunta bem pessoal mesmo como eu disse para a entrevista eu sou muito fã e eu queria saber como é que tu lida com isso quando tu precisa fazer uma entrevista com quem tu gosta muito como ser crítico e jornalístico só que tu é muito fã de alguém como é que tu lida com isso olha você ao longo da sua vida de profissional você vai encontrar várias vezes pessoas que você gosta muito e que você tem que ser duro somente assim vamos imaginar você está entrevistando candidatos você não gosta você vai votar não e você tem que exatamente naquele ponto que incomoda porque esse é o seu papel naquele momento entrevistar candidato é isso você tem que fazer as perguntas difíceis porque as fáceis eles respondem no horário eleitoral seu papel ali é ser chato perguntar aquilo que ele não quer ou ela não quer ou ele não quer que seja feio então você tem que simplesmente fazer a sua pergunta por quê? você tem que pensar o seguinte eu sou a voz de quem está em casa vendo esse programa eu não sou eu eu não tenho o direito de fazer a pergunta para facilitar a pessoa que eu gosto prejudicar a pessoa que eu não gosto eu tenho que ser difícil fazer perguntas duras para quem eu não gosto e para quem eu gosto igualmente então é até uma técnica de você buscar sempre esse equilíbrio eu fui eu fiz nesse tom eu tenho que usar esse tom então é toda uma técnica para você encontrar a forma certa de fazer pergunta e aí na campanha eleitoral por exemplo é muito difícil porque todo mundo fica contra você todos se você faz seu trabalho direito os eleitores de todo mundo inclusive o eleitor daquele que você vai escolher vai te criticar eu já enfrentei críticas de eleitores de vários candidatos à esquerda à direita do centro então é difícil mesmo a gente tem que pensar que você não está lá por você mesmo que você está lá para levar a informação isso eu falei um caso extremo que é o candidato portanto você tem que ser mais hábil mas às vezes você vai entrevistar a Fernanda Montenegro se eu for entrevistar a Fernanda Montenegro por que mesmo eu vou fazer uma pergunta difícil por que eu não vou querer que ela a Fernanda apareça na entrevista da melhor forma possível da forma mais completa que ela é tão ela é tão esplêndida a pessoa ela faz tão bem ao país né então são várias formas quando você vai entrevistar um escritor né você vai mergulhar na na literatura dele e mostrar o que tem ali de né o que você pode trazer mais do escritor para que o a pessoa que está em casa o leitor queira também ler aquele escritor então são várias formas às vezes você tem que ter duro tem que ter dureza e às vezes tem que ter aquela pessoa que permite que a pessoa apareça como a gente Lucas eu só vou falar uma coisa a gente estava a gente estourou o tempo né mas tu nos pegou desprevenido agradecendo antes da hora a gente nem deu o tempo para te falar eu vi que ia acabar o tempo eu não ia agradecer e eu te garanto que se a gente já te admirava ainda se a gente te admira muito mais agora como tu falou da Fernanda Montenegro tu sai agora muito maior dessa entrevista para nossos conceitos e eu queria te agradecer por essa aula que foi nessa uma hora e sete minutos que a gente teve te agradecer profundamente pela oportunidade agora o Lucas vai encerrar pois é eu te digo que o nosso público gostou bastante estava vendo os comentários aqui muita gente elogiando inclusive pedindo para tu aparecer de novo uma hora dessas daria para a gente ficar falando por muito mais tempo então muito de novo muito obrigado por tu ter tirado uma hora desse teu dia a gente sabe que tu ainda não encerrou o dia vai trabalhar de novo agora quando eu sair daqui tem que fechar a coluna é fechar a coluna então muito obrigado se tem mais alguma coisa que tu queira falar agora te dê esse minutinho para se despedir caso tu tenha mais alguma coisa que queira falar não é só isso gente só isso mesmo então tá é estudem bastante leiam bastante pensem bastante é e sejam sempre muito provocadores provocadores de solução para o país tá bom é isso eu adorei estar aqui com vocês sinceramente também adoramos muito obrigado Miriam muito obrigado a você do público também que acompanhou desde o início até aqui essa aula que foi esse programa e o Sem Estúdio vai ficando por aqui na semana que vem a gente recebe o Ricardo Galvão ex-diretor do INPE às 19h nossa vai ser ótimo vai ser ótimo esperamos convidamos a assistir inclusive então uma boa semana a todos e esse foi o Sem Estúdio um forte abraço a todos para todos e esse foi o Sem Estúdio